Oi galera do programa Faniquito. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente delicado, extremamente importante, mas extremamente também, estarei falando feliz, porque nós podemos contar em Mogi das Cruzes com uma entidade, diria assim, uma organização, não sei ainda, que é uma coisa muito nova, que é um grupo que abriu em Mogi das Cruzes, que fala sobre perdas e luto. Porque perder um ente querido é uma dor que não dá para passar, só realmente quem já perdeu é que pode realmente contar. Acho que nem contar pode, porque é uma dor tão forte que fica difícil de expressar. Eu sei, porque a minha mãe perdeu também, somos em cinco mulheres, minha mãe perdeu o único filho homem, que era o xodó dela, meu irmão Samir, que na época tinha 20 anos, faleceu queimado. E realmente a minha mãe nunca mais foi a mesma, assim. Enfim, mas vamos lá, porque agora, pode abrir aí produção agora, nós temos aqui um grupo maravilhoso, né, que é o Conversando sobre Perdas e Luto, que nasceu a partir do encontro entre Ivone, que é psicóloga, né, a Miriam, que está aqui, essa daqui eu não sei quem é, mas como é que você chama, meu amor? Luciene. A Luciene, né, bom, inicialmente as duas, né, a Ivone e a Miriam, elas tinham o desejo de compartilhar suas experiências sobre perdas e poder ajudar outras pessoas que estavam passando pela mesma situação. Ivone, Ivone Silva, em sua profissão, que é psicóloga, ela dedica-se ao estudo de cuidados paliativos, doenças graves e suicídio. Mulher é poderosa. Em 2013, ela descobriu um câncer de mama e após um longo tratamento teve a perda súbita da irmã, que a ajudou durante seu processo de doença e, quatro meses depois, sua mãe também faleceu. Haja dor. Foram tempos difíceis, quando se sentiu um pouco mais forte, a Ivone quis colocar em prática o desejo de criar um grupo de apoio. A Miriam, né, que havia também perdido seu único filho, há menos de um ano, vítima de um câncer, quando conheceu a Ivone. Miriam relatou seu desejo de formar uma ONG que pudesse apoiar mães que perderam seus filhos. Após muitas conversas, elas decidiram, então, iniciar esse grupo de apoio para todo tipo de pessoa que tivesse tido uma perda, tanto por morte ou por outras formas de perda, suicídio, seja lá o que for. Então, em setembro do ano passado, gente, em 2016, eles iniciaram o grupo, né, e vamos lá conversar aqui com elas, né. Muito bem, Ivone, Ivone, fala um pouquinho sobre isso que eu relatei aqui agora, e de lá para cá, né, o que que aconteceu. Tá. Então, após a gente ter discutido, resolvido formar esse grupo, aí a gente fez algumas divulgações na mídia, a gente também distribuiu panfletos e tal, e em setembro a gente conseguiu montar essa nossa primeira reunião. Então, nessa primeira reunião do grupo, tinham aproximadamente, acho que umas 30 pessoas, nesse primeiro encontro, aí, de lá para cá, a gente já fizemos 12 encontros, que, né, são encontros quinzenais, e nesse caminhar, a gente conheceu várias histórias, né, nesse caminhar que a Luciene também veio fazer parte do grupo. Então, nós, é, mães que perderam filhos, filhos que perderam mãe, e pessoas que tiveram fim de relacionamento, então, aí a gente criou um vínculo muito bom entre nós, muito forte, né, então a gente pretende, né, dar continuidade nesse trabalho, porque a gente vê que foi positivo para quem veio participar, né. Muito bem, a Lu, a Lu, como é que você chegou àquilo? Como e por quê? É, eu vim por uma amiga em comum que nós temos, a Carla, que veio me falar do grupo e que talvez seria bom para mim, para me ajudar, que já vai fazer esse ano completo, são seis anos que minha filha faleceu, e aí eu aceitei e vi, né, e eu gosto dessa coisa de trocar experiência, de compartilhar a vivência, né, de repente com o tempo que eu já tenho da minha perda, o que eu já fiz, né, para me melhorar e, enfim, para superar de certa forma, né, então, o que seria legal compartilhar isso com outras pessoas que tivessem com essa perda recente e tal. E eu me identifiquei muito com o grupo, com as meninas e tudo, e a gente, até para o cinema a gente já foi, né, para assistir A Cabana, que foi muito importante para todas nós, eu acho. Tem que ler o livro, viu, meninas? É, nós vimos o livro e fomos assistir o filme. Desculpa, era a sua única filha? Eu tenho um menino também. Ela faleceu com quantos anos? Ela tinha seis anos e meio. É, broncoaspiração. Assim, é, o que eu costumo dizer é que ela era um anjo, que ela era uma criança diferente, ela era, não é porque era minha filha, não, mas ela era diferente, ela era muito, é, iluminada, eu acho. E... E era um anjo que precisava partir, Deus deu um jeito de levá-la sem sofrimento, ela estava do meu lado, na cama, e, assim, ela não tinha nenhuma doença, não tinha nada, muito saudável até, soube até que fizeram uma junta médica no hospital, porque ninguém conseguia entender o que tinha acontecido, porque não tinha uma causa que justificasse a febre que ela estava, com mais de 40 graus, apesar dela estar gelada, e isso causou uma convulsão silenciosa, ou seja, ela não, ela não se debateu nem nada, e nessa convulsão ela broncoaspirou o líquido que era para ela ter colocado para fora, né, e foi isso. Eu cheguei com ela no hospital já com um pulso muito fraco. E a minha psicóloga me disse que eu precisava transformar a minha dor em alguma coisa boa, que de repente ajudasse as pessoas, e aí eu acabei fazendo, no segundo aniversário dela, depois da partida dela, eu fiz um aniversário solidário, eu fiz no buchicho, com a ajuda do Renato, eu arrecadei muita fralda geriátrica, arrecadei brinquedos, as fraldas eu doei no Manoel Maria, no asilo Manoel Maria, e os brinquedos eu levei para as crianças do abrigo da casa da criança. Depois disso eu fiz mais dois, mas eu não conseguia arrecadar o mesmo tanto de... Assim, eu acabei meio que desanimando, sabe? Mas assim, aos poucos a gente faz uma coisa aqui, uma ali, mas eu tenho vontade de voltar com esse projeto também. Volta sim, volta sim. Eu sei que muitas vezes a gente fica desmotivado, porque a gente depende das outras pessoas para que ajude, né? E às vezes é tão pouco, né? Se cada pessoa ajudar um pouquinho, a gente consegue chegar naquele objetivo. Então, assim, não desista, eu não desisto. Eu também tenho meu projeto social, às vezes eu fico mal, vou parar com tudo, vou parar com tudo. Mas vai levando, tenta. Sempre tem pessoas boas. Eu creio nisso, nas redes sociais, sabe? Eu creio nisso, porque quantas vezes eu precisei de coisas que eu já estava desistindo, de repente aparecia uma alma iluminada e já me mandava tudo o que eu precisava, entendeu? Mas eu sei que essa falta de ajuda realmente desestimula a gente, né? Dá uma baqueada, né? Dá uma baqueada. Não é fácil, não. Esse projeto me ajudou bastante a dar uma... Bora, não desanima, não. Não. Miriam, querida, fala um pouquinho do seu caso. Então, Patrícia, eu, quando aconteceu isso com o meu filho, então faz um ano e meio que ele partiu. Então, eu fico muito emocionada. Desculpa. Então, ele faleceu de câncer no estômago. E ele foi uma pessoa, assim, muito resistente, né? Só que quando ele resolveu se tratar mesmo, já não dava mais tempo, né? 44. 44 anos. O único filho. E aí, eu, depois que, de oito meses assim, eu fiquei pensando assim, poxa, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu não sou a única, né? Aí, eu fiquei pensando em várias coisas. Abri uma ONG, aí fiquei bolando os nomes, né? Mães para sempre. Ah, fui pensando assim. Depois, eu fui fazer o curso do CVV, o ano passado, e eu conheci a Ivone. Eu não conhecia ela ainda. E aí, eles, aí, conversando, deu certo, né? Da gente... Então, eu tenho certeza que a gente se ajuda e ajuda as pessoas também, né? Porque tem muita gente. Muita gente sofrendo, né? E esse projeto aí, se Deus quiser, né, meninas? A gente vê, né? Nossa, as pessoas que vêm aqui, como elas se sentem, né? Mais fortalecidas, né? É, porque vocês dividem. E quando você está envolvido com a sua tristeza, ali, você... É como se só você estivesse passando por aquilo e sentindo aquilo. E você, com esse contato com as outras pessoas, você percebe que... Você troca essa tristeza. Vai dividindo a dor, exatamente, né? Você, como psicóloga, eu até queria que você me falasse um pouquinho, Ivone, na prática, como que você faz? Porque eu vi aqui no seu currículo que você ainda tem um estudo, né? Que você trabalha com cuidados paliativos, doenças graves, né? Paliativas, aquelas crianças, aquelas pessoas que já estão ali só aguardando para morrer, não é isso? Além de doenças graves e suicídio. Fala um pouquinho disso para mim. Como é que... Quem que conduz isso? Eu creio que é você, como profissional da área. Fala um pouquinho disso. Tá. Então, na questão dos cuidados paliativos e doenças graves, foi a minha monografia, né? No curso que eu fiz de psicologia hospitalar. E daí, a partir daí, eu comecei a entrar em contato com situações que eu não conhecia. Daí, através dos estágios que eu fiz, tudo, comecei a entrar em contato. Mas foi quando eu fiquei doente que isso realmente me tocou mais. Porque daí eu pude vivenciar na prática tudo aquilo que eu lia, né? E compreender melhor o que o outro sentia. Foi através disso. E a questão do suicídio é porque eu sou voluntária do CVV há algum tempo. E nós fazemos um trabalho muito bonito de prevenção ao suicídio. Então, assim, além do CVV, eu me dedico. Sempre que eu posso, eu estou estudando sobre suicídio. Agora mesmo, na faculdade, estou fazendo um artigo sobre o suicídio de crianças e adolescentes. Então, eu sinto esse desejo de poder ajudar as pessoas e de possibilitar que elas falem. Porque eu acredito que é falando, que a gente, né, dividindo a sua dor, que você consegue, pelo menos, aliviar, né? Para poder aguentar um pouco mais na sua rotina do dia a dia. Você está passando em suicídio. Eu lembrei agora dessa brincadeira ridícula da baleia, né? A baleia azul, né? É isso. Eu lia bastante essa semana sobre isso. É o fim do mundo, né? É um absurdo uma coisa dessa. Agora, vocês levam também, assim, um pouco para o lado da religião? Vocês chegam a orar? Fazer algum... Como é que é? Não. Então, nesse primeiro encontro que nós tivemos, que vieram mais ou menos 30 pessoas, muitas pessoas vieram com intenção religiosa. E já era um pensamento nosso de não ter vínculo religioso. Porque cada pessoa tem a sua crença, né? Então, a gente colocou numa das regras do grupo que a gente não está envolvido com religião. Mas a gente não impede que a pessoa fale como ela conseguiu superar. Porque muitas vezes é através da fé e da religião que ela conseguiu. E o Deus é único, né? Exatamente. Se acredita em Jesus também, o Jesus é único e o Deus é único. Isso. Então, assim, eu não digo nem religião, mas alguma coisa assim mais espiritualista, né? Quando eu falo em orar, você não precisa orar Ave Maria cheia de graça ou Pai Nosso que está aí no céu. Você pode apenas, com a palavra, pedir, né? Agradecer. Não é isso? Isso. Então, nós temos um processo no grupo que, assim, a gente sempre inicia com uma música, né? Então, essa música, muitas vezes, ela vai acabar sendo como uma oração, né? Que é uma reflexão para a gente poder iniciar. E aí, as pessoas têm o espaço para falar, né? A gente joga um tema, sempre tem um tema e a pessoa, dentro daquele tema, vai falar o que ela está sentindo. E a gente também, no final, tem um espaço para confraternizar. Então, nós fazemos um lanche, cada um traz alguma coisa e daí, nesse momento de descontração, também é um momento importante para as pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como psicóloga, elas têm um feedback de você como profissional, no sentido, assim, como se você estivesse fazendo uma consulta terapêutica mesmo, né? Em relação a esses sentimentos que, na hora, rola, ali naquela reunião, você dá um retorno para essas pessoas no sentido de conforto? Existe uma maneira que você tem uma técnica que você, na hora, ali, você utiliza palavras ou experiências que você conforte essas pessoas? Então, é só cada uma contando a sua experiência e... Então, eu estou sempre observando, né? Como que está a sensibilidade de cada um, o momento de cada um. Normalmente, a forma que a gente trabalha acaba fechando esse ciclo e a pessoa acaba ficando bem. Mas eu estou sempre, tanto eu quanto eu já converso com as meninas do grupo, se alguém estiver muito fragilizado, que a gente tem os espaços aqui dentro, a gente vem para dentro e conversa individualmente. Mas, até o momento, nós tivemos situações bem, assim, pessoas que estavam bem debilitadas, bem fragilizadas, mas, no decorrer do grupo, e com esse fechamento que a gente faz depois, tomando um café, dando risada, sabe? Parece que a pessoa, ela sai daqui melhor, mais leve, né? Então, assim, mas eu estou sempre observando e também eu sempre me coloco como profissional à disposição. E nós temos também o grupo no WhatsApp, que a gente está sempre conversando e observando como é que estão as pessoas. E sempre a gente se coloca, né? Assim, quer que a gente vá na sua casa, quer conversar, vamos sair tomar um café. A gente está sempre uma monitorando a outra para ajudar a passar por isso. Então, mas eu ainda quero tirar de você o que eu não tirei ainda. Por exemplo, eu, mãe, né? Chego, estou chorando, estou triste, estou acabada, não quero mais viver, por que Deus fez isso comigo? Eu não acredito mais em Jesus, eu não acredito mais em Deus, eu não quero mais viver, pá, 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 pá. Como que você procederia, ou já procedeu, não sei se já aconteceu isso, na prática, como é que acontece, né? Porque a gente sempre escuta aquelas coisas, né? Vamos e venhamos. Tudo bem, estava na hora, estava na hora. Mas aí muito assim, é, para o lado de Deus, Deus quis, é, aquele conforto, né? Tenha coragem, tenha fé, é, tudo para poder amenizar a dor. A gente tem os, é, e a gente tem aqueles estágios, né? Confortar, que eu quis dizer, tem que confortar e ela, para fazer ela aceitar aquilo, sabe? Sem ficar daquele jeito. É, porque quando acontece a partida, você tem os estágios, né? A negação, a raiva, o ódio, a revolta, que se xinga a Deus, porque, né, eu contestei muito isso, com tanta mãe jogando filho no lixo, e eu que cuidava da minha com tanto zelo, com tanto amor, com tanto carinho, que protegia tanto, que não desgrudava, sabe? E Deus me tirá-la daquela forma. Então, assim, é, eu tive essa fase dessa, dessa revolta, até que um grande, muito querido amigo me deu de presente a cabana, que foi o que me deu um, me resgatou. Eu falo que esse livro me resgatou. Isso foi, acho que um, um ano e pouco depois do falecimento da minha filha. Eu li a cabana, foi um resgate, assim, porque eu me culpava, né? A gente tem a fase da culpa também. Essa é dura, hein? Porque que assim que ela estava gelada... Porque que eu vi que ela estava gelada... É, porque que assim que eu vi que ela estava gelada... Porque eu fizesse isso, isso, talvez... Exatamente, a gente se culpa. Porque que eu deixei de fazer, porque que eu fiz, né? Eu fiz tudo errado, o que que eu fiz de mal pra Deus me castigar desse jeito e tal. E aqui, quando a gente chega, a pessoa tem um espaço. Se ela quiser falar, se ela estiver bem pra falar, ela fala. Se ela não quiser falar, ela não fala. Né? Se ela quiser simplesmente chegar aqui e chorar, ela tem essa liberdade. Entendeu? Então, assim, a gente tem... Eu, a minha já vai fazer seis anos. Aí tem... Cada uma tem um tempo. Da Miriam já vai fazer... Já tem um ano e... Quanto, Miriam? Um ano e meio. Um ano e meio. Mas eu choro todas as vezes. Então, eu falo sempre pra ela. A minha psicóloga fala que depois de três anos é que vai. É que nem a criança quando tá começando a engatinhar e tal. Tem toda essa fase, assim. O primeiro ano é o pior de todos. O segundo, você já tá um pouco mais ali. O terceiro, você tá começando a respirar. É aí que você vai começar a respirar. Aceitação. É. Então, assim, depois de uns três anos é que você vai começar a pensar assim. Eu vou ser feliz de novo. Acho que não é nem aceitação. Eu acho que aceitação, aceitação, a gente não aceita. Eu acho que é acomodação. Você acomoda. Porque você é... Você é... É... Dá um significado pra aquela relação que você viveu com aquela pessoa. Né? Porque é isso que é importante. Assim, você... É... A pessoa que você perde e que ela te traz essa dor, não é qualquer pessoa. É alguém com quem você tinha um vínculo muito forte. Então, assim, você tem que dar um significado praquilo que você viveu com a pessoa e pra aquela partida. Né? E a partir daquele ponto a pessoa conseguir seguir a vida. Né? Difícil. Difícil. Desculpa, você tava falando... Não, é que eu falei que... Você é que foi minha aluna ou não? Não. 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 Ah, essa foi minha aluna de psicologia, eu não lembro. Ah, o seu Evandro. O Evandro. Foi meu aluno de violão. Depois eu quero ver a fotinho dele pra me lembrar dele. Tá bom? Eu quero muito ver. Porque de você eu lembro bem, mas eu não tô conseguindo lembrar do rostinho. Porque eu dei aula de violão, acho que eu tinha 17 anos. Era minha nota ainda. Era minha nota ainda. Bom, continua, querida. É, já nem me perdi. É porque ela tava falando e eu acabei a trocar. Não, é que eu falei da aceitação, não, da... Mudação. De aprender a conviver com a dor, né? Que a gente aprende a conviver com essa dor. Que a dor, na verdade, já vai ficar aqui dentro. Minha tia perdeu uma filha também, já se tem de carro há 30 e poucos anos. Ela fala que perder pai e mãe é duro. Mas perder um filho... Mas perder filho é a mesma coisa que você perder um braço, perder uma perna. É um pedaço de você que vai embora. Você. Você. Que já faz seis anos. Vai fazer agora em dia. Quando você pensa nela... Todo dia. Todo dia você pensa nela, ok. Mas hoje você pensa nela bem diferente de quando você perdeu ela fazia um ano, dois anos. O que difere? Sim. Doía muito. Doía demais. Eu não conseguia pensar sem chorar. Também tive essa fase, assim, do não conseguir chorar, sabe? Essa... No começo eu ficava o tempo todo só vendo foto, vendo vídeo, ouvindo a vozinha dela. E eu tava deixando o meu filho de lado. Sabe? Tava se matando aos pouquinhos. Eu tava deixando o meu filho de lado. Acabando. Acabando, é. E aí, assim, daí você começa a acordar pra vida, né? Daí, também, depois de um tempo, tive a fase... Daí eu não conseguia mais nem ver foto, nem nada. Eu sequei tudo das paredes, porque eu tinha foto dela pra tudo quanto era lado. Porque foi a primeira filha, né? Então, saca como é que é, né? E o meu filho fez tratamento psicológico durante quatro anos por causa da perda da irmã. Porque muita gente fala assim, ah, ele é pequenininho, ele não vai lembrar, porque ele tinha um ano e onze meses. Imagina, ele lembra até hoje de brincadeiras que ela fazia com ele. E os maridos? Eles têm participações, né? Ou os pais dessas crianças, desses adolescentes, desses homens? Eu sou viúva do pai do Evandro. Eu sou viúva, né? Eu tenho um companheiro, mas é diferente, né? Sei lá, eu acho, né? Eles não participam aqui? Então, aqui, durante esses doze encontros, nós tivemos, eu acredito, que uns quatro, cinco homens, no máximo, que vieram. Teve, acho que um que veio umas três vezes, que havia perdido a mãe. E depois também parou de vir, né? Então, vocês já curaram ele rapidinho? Eu acho que homem tem mais dificuldade de lidar com a emoção, né? Com o sentimento. Eu acredito que talvez seja isso. Mas vocês acham que a dor do homem, não generalizando, não quero generalizar, mas é menor do que a da mulher? É diferente, eu acho que é diferente. Eu acho que cada, né? Dor é dor. Isso, essa pergunta. Não dá pra medir, né? Não dá pra medir. O homem tem aquela coisa, não, eu sou machão, né? De se fechar, simplesmente se fechar. Você tem marido? Não. Não mais? Não. É o pai da minha filha. É meu amigo. Ah, ótimo. Não, vai ficar bravo comigo. Vai ficar bravo comigo. Não, fique tranquila, fique tranquila. Bom, gente, lembrando aí que esse grupo, eu já mudei o nome dele aqui, porque vai chamar Perdas e Luto, pode mudar lá no Facebook, vai por mim, que pega mais rápido, viu? É, eles, é, tem aqui o, opa, tá aqui, ó, o endereço. Fica na rua Maestro Antônio Marmora, ou Mármora? Mármora Filho, número 18, próximo aqui ao Alumifran, logo depois do Alumifran, no Mogilar. E tem o telefone de contato, que é o 11-9-9-2-9-4-4-8-0-5. Esse é o contato da Ivone. Eles também estão no Facebook, tá como lá? Tá conversando sobre Perdas e Luto. Tá, depois você vai mudar, né? Vou. É, porque eu tô pensando já, já tô pensando no futuro, né? Já na logomarca, já, né? Imagina eu colocar, conversando sobre Perdas e Luto, né? Eu acho que aí já tá dizendo tudo. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque o CVV, uma época, tinha fechado a emoji e tal, tal, tal. Voltou. E onde fica? Então, voltou, nós voltamos, assim, abrimos pra atendimento em outubro de 2016. No entanto, nós estamos atendendo das 18h às 22h, por enquanto. Na Vila Lavina, mas eu não vou saber. Depois você me passa. É, pode passar alguma coisa. Mas depois você me passa. Eu tenho uma vontade de ir trabalhando no CVV, gente? Eu sempre tive vontade. A respeito do CVV mesmo. Que a turma tá divulgando no Facebook sobre o CVV e o telefone que tá lá tá errado, tá, gente? Já passaram, né? É. Quem fez a página tem que arrumar. Não, a turma tá divulgando que é pra entrar em contato, pra divulgar a respeito, né, do trabalho do CVV. E o telefone que tá lá não é aquele, tá, gente? Quem fez a página tem que ir lá e mudar. Então, não, mas não é a página. A pessoa pega, copia e cola pra postar, na postagem, cada um pra fazer divulgação. Mas precisa ser, você não, você precisa colocar essa mensagem. Por exemplo, eu gostei de uma coisa. Eu vou lá, copio e colo no meu. Então, é isso que eles estão fazendo. E o telefone que tá nisso é que tá errado. Ok. Tá bom. Se você quiser, em julho vai ter de novo curso. É, é, seis em seis meses tem, né? A gente já tá, até aproveita também, já passa o telefone da CVV aqui, que é muito legal, tá? Muito importante isso. Muito bem, parabéns. Vocês gostariam, todos, né, vai lá, convida o pessoal, tudo, né? Então, eu gostaria de estar convidando as pessoas que sentem necessidade de falar sobre sua dor. E, como sempre, a Miriam fala, assim, que quando você perde alguém, no início, todo mundo te apoia, né? As pessoas vão na sua casa, elas te ligam e tal. Depois some tudo. Aí, daqui a pouco, todo mundo some. Mas você continua se sentindo, né? É, mal, com aquela dor. E a família, às vezes, não quer mais ouvir, né? Até porque a ficha demora pra cair. Exatamente. Depois é que vem o sofrimento, sofrimento mesmo, né? Exatamente. E daí, nós propomos isso. Vem aqui pra gente conversar, compartilhar. A dor não é uma coisa triste. A gente tem os momentos, lógico, que tem choro, que todo mundo chora, lógico. A pessoa conta uma história, a gente chora. Nós somos humanos. Marca eu lá no Facebook pra me curtir a página. Marco sim. Mas tem momentos de descontração também, tem momentos de alegria. Como a Lu falou, nós já fomos juntos ao cinema. A gente quer, de repente, fazer, sei lá, piquenique, passeios, assistir filme aqui. Não é só, sabe, uma coisa pesada. Então, eu convido a todos, né? As pessoas que estiverem passando por uma situação assim, que queiram conversar, participar. E vocês estão precisando, assim, de alguma coisa? Vê, de repente, um momento agora pra vocês, sei lá, algum... Então, seria bom também se a gente falasse, né, Ivone, que é totalmente gratuito. Tem custo nenhum. É bom a gente ressaltar isso, né? Ninguém paga taxa nenhuma, paga nada pra estar aqui. E aqui tem a liberdade de pôr pra fora, porque às vezes muita gente não tem paciência, né? Fala assim, ah, você ainda tá sofrendo, né? Porque não tem... Já passou 10 anos, você tá aí aí. É, entendeu? E aqui, se você tiver com vontade de chorar, você chora. Se você tiver com vontade de gritar, você grita. Aqui a gente tem, se não quiser falar nada, ficar em silêncio, aqui você tem, pelo menos, são pessoas que estão passando pela mesma dor, né? Então, separação, qualquer tipo de perda, aí a gente tá aqui pra... É verdade, lembrando, não é medo de perder. É, ou medo de perder. Nós temos uma pessoa que tá no grupo que está por medo de perder. Legal aí, gente. Não é? É verdade. Reforçar isso, que é de perdas também, né? É perdas também, né? Perdas e luto. Muito legal a iniciativa. Vocês são de parabéns, né? Parabéns. Ela falou, ela falou, né? Sempre tem a ver, né? Mais alguma coisa, Ivone? Não, acho que é isso, né? Acho que a gente tem que falar um pouco mais da questão da morte, né? É um tabu na nossa sociedade falar de morte. Mas só que a morte, ela bate na nossa porta, não adianta, né? A gente sabe que é... Posso sair daqui e na hora que atravessar ali, um cara vir com tudo, virar e me matar? Então, a gente tem que... Como elas falaram, tem uma colega do grupo que não perdeu ninguém, mas ela quer falar sobre isso, uma forma de se preparar. Não sei se vai resolver na hora que acontecer uma perda, mas eu acho que... Como a gente conversa sobre tantos assuntos, a gente também fala das perdas, né? Então, é essa proposta que a gente traz aqui pra Mogi. Se as pessoas forem pesquisar, hoje existem vários grupos no Brasil sobre esse tema, né? Então, assim, é uma preocupação de se falar mais de morte. Então, nós estamos aqui. Muito bem, também está, então, mais uma vez aí na telinha, viu? O telefone de contato, o endereço. O nosso próximo encontro é dia 27 de maio. 27 de maio, gente, aí galera, às 16 horas, dia 27 de maio, às 16 horas, é o próximo encontro do Grupo Perdas e Luto, ok? Parabéns pra vocês pela iniciativa. Deus abençoe todas vocês, ilumine, pra que vocês possam passar a carinhar, confortar todas essas pessoas, né? Que Deus ilumine o coração de cada um de vocês, viu? Dá um beijinho aqui pra Ivone, dá um beijinho aqui pra Lulu, e dá um beijinho aqui pra Mimi, vai ter até porque eu não via ela, toma saudade. Obrigada. É isso aí, gente. É só chegar, né? E se vocês conhecerem alguém, vocês podem também passar os contatos. Valeu. Tchau.